Segura o vidro, rapaz Vamos, surf,itive Vida, suja Morena Tropicana, eu quero teu sabor Morena Tropicana, eu quero teu sabor Olha morena tropicana, eu quero desse amor Morena tropicana, eu quero desse amor O que? Oi, 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 oi E da manga rosa, eu quero doce piso Pelão maduro, saco de joão Louce e cama deu oi, a doido É de um travoso de um bucajá, pele macia Carne de caju, meu filho, mas o bom mesmo é uma dose de litú Eu vou te desfrutar, linda morena Eu vou te desfrutar, morena tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 morena tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 morena tropicana, eu quero o teu sabor